Mês de aniversário da Toca do Pintado, olha o que preparamos pra você. Pintado na brasa, pintado na grelha, par mediana de peixe, muqueca mista a vinte e nove e noventa. E mais, picanha completa, par mediana de filé mignon, traíra sem espinha a vinte e quatro e noventa. Toca do Pintado.